E já mostramos aqui na Record News a informação de que o governo do estado pagou mais de 150 milhões em dívidas atrasadas, que não eram prioridade, em meio à pandemia do novo coronavírus. Não tinha prioridade nenhuma, mesmo assim fez esses pagamentos. E para investigar esses altos valores, um deputado estadual, que é o Wilker Barreto, disse que vai ingressar com uma ação cautelar na justiça contra o governo do estado. É por isso que nós vamos conversar com ele a partir de agora, que ele já está ao telefone da Rádio Diário. Deputado Wilker Barreto, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Diário da Manhã. Obrigado pela oportunidade da conversa franca. Ainda há pouco a gente já falou a situação de uma outra prioridade que o governo do estado não dá atenção. Médicos que não estão recebendo estão deixando o Amazonas por falta de pagamento. E essa ação que o senhor tem já preparada, já pronta, o senhor já deu entrada na justiça? Demos entrada ontem no Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas faça uma auditoria e apure as razões de um governo, nos primeiros dias, pagar quase que 70% de uma dívida que poderia ser paga ao longo de um ano. Então, é essa incoerência que eu discuto, não é a questão da legalidade. Você pode pagar dívidas para trás, mas eu nunca vi você querer salvar o passado, matando o presente e o futuro. Pois é, e o senhor observa que, além de não pagar, por exemplo, os médicos que já estão deixando o Amazonas desde o ano passado, já no governo Nilson Lima, também não paga a Beneficente Portuguesa, que é aquela entidade importante aqui da nossa cidade, que tem toda uma organização preparada e acaba tendo esse déficit também por conta do mau planejamento do governo. Nós temos, Patrick, a Assembleia do Tribunal de Contas, que olhar com lupa, pagamento por pagamento, para que o governo justifique o porquê de 750 milhões, apenas 22% ser para a saúde. O que justifica um governo que sabia de uma pandemia não acionar e botar para funcionar em convênio um hospital de Itúlio Vargas, uma Beneficente Portuguesa, hospitais que já possuem estrutura? Porque na medida de comunidade pública, Patrick, que ele enviou o governo para a Assembleia, ele faz menção que tinha conhecimento desde o final de janeiro. E por que que não priorizou as vidas? É esse o motivo da representação, para que a sociedade tenha conhecimento, porque o governador não pode fazer do dinheiro público o que ele bem quiser. Precisa, sim, prestar conta com a sociedade, porque hoje são as vidas de todos nós que estão expostas em uma pandemia que, infelizmente, pela omissão e lentidão de um governo que é lento e tumais decisões céleres que precisa hoje o Amazonas. Deputado, fazendo uma comparação com a Prefeitura de Manaus, que tem uma verba infinitamente menor que o governo, a gente observou que o prefeito da capital, Arthur Virgílio Neto, ele anunciou um hospital de campanha há bem pouco tempo, usando uma escola da rede municipal, porque não está tendo aula, fez uma parceria com o hospital local e já está funcionando, já está recebendo, inclusive, os pacientes. E é bom lembrar que é só para quem está com a Covid, não é para qualquer outra enfermidade. O Estado faz um contrato milionário, mais de 2 milhões e 600 mil, com o hospital que estava parado, sem funcionar e que ainda não está funcionando. Por isso, eu lhe pergunto, como é que o senhor avalia a atuação do governo Wilson Lima diante dessa pandemia da Covid-19 aqui no Estado? Minha opinião é o seguinte, pessoal. Governo e Prefeitura precisam ter ações conjuntas. A Prefeitura inaugura um hospital de 18 leitos, precisamos de mais. E o governo, que no dia 6, entendam a cronologia, o governador, 6 de abril, vai ao Rio Tonins, promete à população que em 7 dias entrega o hospital funcionando. Quando é ontem, a secretária de Estado diz que não tem data. E eu pergunto, e a pandemia espera, como é que um governador não trabalha com prazos? Por isso, que governo e prefeitura precisam estar com ações integradas e aí entra uma beneficente portuguesa, se não tratar o Covid, que trate as outras doenças. Ou, porventura, nesse período de pandemia, Patrick, deixou de ter infarto em Manaus, pessoas que precisam de cateterismo, que precisam de hemodiálise. Nós precisamos estar com o governo e Prefeitura abrindo as frentes nas outras áreas de saúde e não percam o foco no combate à pandemia. Minha opinião, o governo sofre de lentidão nas ações de uma pandemia que, horas e dias, pode ser determinante para o enfrentamento da crise. Deputado estadual Wilker Barreto, muito obrigado por sua participação conosco. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Vamos continuar vigilantes para que os recursos da sociedade não tenham destinos que não sejam prioritários neste momento de crise. É isso. No momento que a população tanto precisa. Obrigado. Tenham um bom dia. Obrigado. Bom dia.